Alphazema Pelos jardins eu corro vindo Pelos jardins eu corro rindo E nas janelas vasos brancos De porcelona Trazem mortas Todas as rosas amarelas Todas colheitas de outras eras No longo curso Alphazema Na primavera vem surgindo Eu me levando a campos limpos Me agasalhando Nos caminhos Onde Alphazema fez sorriso E fez descer no paraíso Todos os anjos e suas cestas Para as colheitas Para as colheitas De Alphazema Alphazema Na primavera Na primavera vem surgindo Pelos caminhos Pelos caminhos Onde Alphazema De Alphazema Onde 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 Alphazema Outro